Música A CPI que investiga a obra da Ponte Ercílio Luz ouviu uma testemunha importante Paulo Almeida, sócio da Espaço Aberto, que esteve à frente da reforma entre 2008 e 2014 A Espaço Aberto liderou o consórcio Florianópolis Monumento, que venceu a licitação Almeida respondeu a perguntas feitas pelo relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Bruno Souza O depoente afirmou que não houve nenhuma irregularidade durante a execução da obra E que inclusive a empresa teve dificuldades para executar o trabalho por atrasos no pagamento Ele disse que ficou 300 dias sem receber Além dessas informações, o sócio da Espaço Aberto falou que o governo do estado rescindiu o contrato com a empresa oito meses antes do prazo de encerramento Nós temos que buscar muitas informações ainda e claro que é um contrato que tem muitos questionamentos Então esperamos que a gente possa esclarecer bastante tudo o que aconteceu E esclarecer bastante sobre essa história da Ponte de Luz que precisa ser esclarecida O pagador de impostos catarinense está esperando O deputado Bruno Souza, relator da CPI, com base em informações e documentos que tinha em mãos Fez diversas perguntas O parlamentar questionou sobre o aumento do capital da empresa Sobre a capacidade técnica para a execução da obra Aditivos de contratos, entre outros pontos específicos do edital de licitação da obra Paulo Almeida respondeu as perguntas e autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal da época Ele afirmou também que vai entregar outros documentos que comprovem tudo o que foi dito Conforme solicitação do relator Conseguimos fazer bastante perguntas que eram necessárias de serem feitas E nós vamos nos ajudar na confecção do nosso relatório Acredito que hoje muitas coisas ficaram claras e evidentes para mim como relator E agora nós vamos nos reunir com a equipe e vamos fazer as conclusões de tudo o que a gente ouviu Pegar a ata de tudo o que foi dito para que a gente possa construir o nosso relatório